culto abençoadíssimo, às 17h30, recebemos novos membros, o batismo infantil e o nosso momento de festa de alegria continua com esse segundo culto. Quero convidá-los a abrir suas bíblias, livro de 1ª Reis, capítulo 19, texto bastante conhecido nosso, aqueles que estudam a Bíblia, mas sempre que Deus, sempre que abrimos um texto, Deus tem algo novo para falar às nossas almas, às nossas vidas. 1ª Reis, capítulo 19, nós faremos a leitura do verso 9 até o verso 18. 1ª Reis, capítulo 19, versos 9 a 18. O profeta Elias tem aquela experiência maravilhosa quando Deus o usa naquele desafio com os profetas de Baal, mais uma vez o Senhor mostra a sua vitória, o seu poder, e Elias, então agora ora para que chova e Deus manda chuva sobre a terra, depois de três anos e meio, e agora Elias passa por uma outra experiência. Então isso significa que nós, que somos servos de Deus, passamos por experiências variadas. E essa experiência de Elias, nós vamos estudar nesta noite, começando pelo versículo 9, de 1ª Reis, do capítulo 19 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso perante o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, um de Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, um girar rei sobre Israel, e também Eliseu, filho da Safate, de Abel-Meolá, um girar profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o vejou. Como eu disse, irmãos, experiências variadas tomam conta da nossa vida como servos de Deus. E existem momentos em nossas vidas que nós queremos nos isolar, como aconteceu com Elias. Existem momentos em que nós queremos ficar sozinhos, nós não queremos ver ninguém. Também existem coisas na nossa vida que só nós sabemos de mais ninguém. É aquele cantinho que está lá dentro da nossa alma, onde estão guardados os nossos segredos, que a gente não conta para ninguém. Chamamos isso de um refúgio psicológico. Para muitas pessoas, esse cantinho tem sido um refúgio psicológico. O que é um refúgio? Nosso funcionário diz que refúgio é o lugar onde alguém se abriga ou se protege para estar em segurança. Em 1976, eu estava iniciando o meu ministério na Igreja Presbiteriana Brasil Novo, no estado do Pará, no coração da Transamazônica. E eu tinha lá um colega, um amigo, um irmão, que hoje é obreiro da Junta de Missões Nacionais. E esse irmão trabalhou junto comigo o tempo todo. Dois anos que eu fiquei lá e trabalhou junto comigo. E ele me ensinou a atirar. Ele falou, pastor, aqui a gente precisa aprender a atirar. Porque a gente andava muito no meio do mato e encontrava com muitos animais selvagens, cobras e outras coisas mais. E o sábado de manhã nós saímos para caçar. Ele falou, vamos sair, vamos ver se a gente acha uma carninha para o almoço aí para hoje, para amanhã que é domingo, ver se a gente acha uma paca por aí. E nós saímos para caçar. E nós estávamos bem no meio da mata, já havíamos andado muito tempo. A gente foi no terreno de um irmão da igreja, deixou a moto lá na garagem dele e entrou o mato adentro. E por volta de umas 10 horas da manhã, o tempo fechou. E na mata escurece muito rápido quando o sol se esconde e formou-se rapidamente um temporal. Ele falou, pastor, a gente enfrentar a temporal no meio do mato é difícil. Não tem onde esconder. Nós vamos procurar uma grande árvore e vamos encostar no tronco da árvore e vamos ficar aguardando o temporal passar. E nós achamos uma castanheira, muito grande, muito grossa. E ali a gente encostou e nós ficamos até passar a tempestade. Ele falou que vai acontecer só de a gente tomar a chuva aqui, mas não tem perigo. Se cair algum galho, a gente escuta, ela é muito alta, né? A gente dá tempo de sair do galho. Mas não aconteceu nada e nós ficamos bem protegidos ali naquele refúgio. Irmãos, na hora do aperto, todos nós procuramos um refúgio. E muitas das vezes nós jogamos nossas tristezas e nossos erros para que, para podermos fugir. Pegamos isso tudo e aproveitamos para fugir de perto das pessoas e ficamos sozinhos. E quando chegamos nesse local de refúgio, Deus se encontra conosco. Onde é o seu refúgio? Queria perguntar para você nesta noite. Nós vamos meditar sobre o tema Saindo do Refúgio da Alma. Eu quero que você consulte o seu coração, a sua mente e responda onde é o meu refúgio. Qual tem sido o meu refúgio? Deus chama Elias e diz para Elias para que fosse ao seu encontro no monte de Deus, chamado Monte Horebe. Vejam o versículo de número 8, que nós não lemos, a nossa comissão no 9, diz assim. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Até aí, Elias está obediente ao Senhor. Mas chegando, ao invés dele subir para o monte, diz o texto que ele entrou em uma caverna. E sabem por quê? Ele estava fugindo de Jezabel. Após ele matar os profetas de Baal, Jezabel se revoltou contra Elias e disse que Elias também seria morto. Vejam o versículo 2, do capítulo 19. E assim, Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Faço, meus deuses, como lhes aprové, se amanhã, a estas horas, não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias buscou um refúgio, porque ele estava num momento de medo, de solidão e de tristeza. E também pelas suas expressões, pelas suas respostas para Deus, a gente vê que ele estava sofrendo também de auto-compaixão. Ele achava que ele estava sozinho. Nós lemos o verso 10 e verso 14, que diz assim, Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar a mim da vida. Então Elias, nessa auto-compaixão, ele dizia, Senhor, eu fiquei sozinho. Ninguém está mais comigo. Todos me abandonaram. Todos estão contra mim. E o Senhor pergunta a Elias, O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo nesse abrigo aí, nesse refúgio, Elias? Aí não é o seu lugar? O que você está fazendo aí? E mais uma vez, Deus pergunta, O que fazes aqui, Elias? E essa mesma frase, com o mesmo sentido, ela aparece no capítulo 17, verso 18, daquele encontro de Elias com a viúva de Serepta. Então disse ela, a viúva de Serepta, Elias, O que fiz eu, ó homem de Deus, viesse a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho? O que fazes aqui? Por que você está nesse lugar? E a expressão aqui do hebraico, querido, significa uma pessoa que está fora de lugar, fora de endereço, fora da sua província, lugar onde não tinha nada para fazer. Elias estava totalmente fora de lugar. Porque Deus falou, você sobe para o monte. E Elias chegou e se escondeu num refúgio, numa caverna. Mas Elias estava totalmente fora de lugar. Era um lugar onde Deus não podia fazer uso do seu dom de profeta. Ali, ele continuaria a nutrir seus temores. Isso acontece conosco, irmãos, quando a gente se isola, quando a gente está enfrentando uma batalha, uma luta, ao invés da gente procurar ajuda, ao invés da gente subir no monte para estar com Deus, a gente se esconde. É o refúgio. Podemos dizer que é o refúgio da alma. O que você está fazendo aqui? Duas vezes o senhor pergunta a Elias. E duas vezes Elias tenta se justificar. não assumindo a sua fraqueza, mas lançando a culpa sobre os outros. Quantas vezes, queridos, o senhor nos confronta também, principalmente com os nossos pecados. Nós também começamos a nos justificar. Nós começamos a nos justificar colocando a culpa em outras pessoas. exemplos de Adão. Quando Deus cobrou dele porque ele havia desobedecido, ele falou, foi a mulher que o senhor me deu. Quando Deus cobrou de Eva, Eva falou, foi a serpente que o senhor criou. Então, queridos, desde essa época, nós sempre tentamos nos justificar e lançando a culpa em outras pessoas. Me lembro de uma vez, a Verena Devanto e o Luiz da Silva, já bem velhinho, ele foi o nosso primeiro missionário no Paraguai, quem começou a igreja presbiteriana no Paraguai. Diz a Verena Devanto que uma vez foi disciplinar um senhor, um membro da igreja, por causa de adultério. Ele falou, irmão, por que o senhor fez isso? Ele foi um líder na igreja, um homem que aparentemente estuda a palavra, um homem de oração. Ele falou com a Verena Devanto, da pastora, a carne é fraca. Evandro olhou para ele e falou, mas você é um sem vergonha. Diz que você fez isso. Então, queridos, quantas vezes nós somos confrontados e como Elias, a gente corre para um refúgio e começa a lançar a culpa nos outros. Ele disse, só eu fiquei. Eles derrubaram os altares, fizeram tanta coisa errada e só eu fiquei. Saindo do refúgio da alma. O senhor faz dar três ordens para Elias nesse versículo que nós lemos. E essas três ordens é que nós vamos meditar sobre elas. A primeira ordem está no versículo 11, na primeira parte. Diz assim, disse Deus, sai. Essa primeira ordem de Deus para Elias que estava ali naquele refúgio, a primeira ordem foi sai. Sai do seu refúgio. Porque Elias está sendo desafiado agora por Deus, recebendo essa ordem de Deus para sair ali do seu refúgio. Porque ele não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele estava totalmente fora de lugar. O refúgio que Elias estava, também podemos dizer que é um lugar de medo e de covardia. E que Deus não quer seus servos escondidos e sim dispostos a lutar. Por isso, Deus pergunta, o que faz aqui? Elias está totalmente fora de lugar. o que faz Elias? Quantas vezes, querido, nós agimos também como Elias? Quantas vezes nós também, na hora dos problemas, ao invés de avançarmos, nós recuamos e nos escondemos? E esse não é o papel de um servo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quero falar ao seu coração, amado irmão, amada irmã, não fique curtindo a sua depressão. Levante-se e saia desse refúgio. Essa foi a primeira ordem de Deus para Elias, sai do seu refúgio, porque dentro desse refúgio eu não posso te usar. A segunda ordem que Deus dá para Elias, também no versículo 11, diz assim, sai e ponte neste monte perante o Senhor. A ordem de Deus era para Elias estar no monte, no monte Eurebe, mas ele estava escondido num refúgio. Então Deus disse para ele, sai, eu não vou te usar aí dentro, aí é lugar de gente covarde, aí é lugar de gente fraca, eu não vou te usar aí dentro. E agora diz, sai e ponte perante o monte do Senhor. Isso, irmão, significa que a presença de Deus é o lugar onde devemos estar e não no refúgio escondido. Fora da presença de Deus não há felicidade, fora da presença de Deus não há paz. Elias saiu lá de perto de Jezabel e correu, 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 correu para chegar onde o Senhor havia mandado. Mas chegando ali, ao invés de ele subir no monte do Senhor, onde o Senhor queria falar com ele, ele se escondeu naquela caverna ou naquele refúgio. E agora o Senhor diz, ponte neste monte. E aconteceram coisas extraordinárias ali, irmãos, naquele momento que marcaram a vida do profeta Elias. diz o versículo 11, sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, veja aqui que experiência maravilhosa de Elias, e um grande e forte vento ofendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um vento, ou seja, um sicil tranquilo e suave. Que experiência tremenda essa experiência de Elias. Primeiro, um vento forte, e o sentido do texto é que esse vento passou destruindo as coisas todas que estavam por ali. E o que sobrou do vento veio um grande terremoto e acabou esmiuçando as pedras que estavam por ali. E depois veio aquele fogo que acabou com tudo que restava. Diz o texto que o Senhor não estava em nenhum deles. Mas depois, no meio da calmaria, diz o texto que um sicil tranquilo e suave, ou seja, uma brisa leve. E Deus, então, agora, fala com ele. Um som de gentil silêncio. Jó também teve essa experiência no capítulo 4, versos 15 e 16. Versos 16 diz assim, parou ele, porém, não conhecia sua afeição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia. experiência de Elias, experiência de Jó. Deus fala naquele momento mansinho, tranquilo. Deus fala através de um sussurro. Elias agora obedece. Ele sai do seu refúgio e chega ao monte sagrado, monte Oreb, onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. E experiência de mãos maravilhosas de Elias. E a véia aproximou-se. Deus Todo-Poderoso aproximou-se. E essa aparição dele trouxe sinais tremendos ali na região. Como eu disse, primeiro, um vento terrorizante, um terremoto, mas o Senhor não estava. Ele que causou aquilo tudo, mas ele não estava presente ali. Então, houve uma espetacular demonstração do poder de Deus. Quantas vezes, queridos, isso nos ensina que nós queremos ter uma experiência com Deus, mas uma experiência que seja sobrenatural. se não acontecer isso, eu não vou crer. Se não acontecer isso, não vai ser de Deus. Engano. Esse texto nos mostra, muitas vezes, estamos enganados. O que Deus quer é ter um relacionamento conosco. Essa voz suave, mansa, uma voz musical desse relacionamento que Deus quer ter conosco. nós estávamos enfrentando em Patinga uma perseguição muito grande por parte lá do nosso. Nós tínhamos lá três presbitérios, tem até hoje ainda, e o nosso presbitério era o do Meios, falavam que era o presbitério pentecostal. Lá tem o presbitério Vadoaço, que é o mais antigo, que deu o nome para o sino do Vadoaço. Presbitério Leste Vadoaço e o Central Vadoaço. O nosso era o central. eles diziam, porque vocês estão no centro, vocês são mais assanhados que os outros. E nós começamos a buscar o avivamento. Aquela época em que a nossa igreja estava tendo congressos de avivamento. E a gente participou de vários deles. E um grupo estava buscando esse avivamento para que Deus fizesse coisas grandiosas ali na região do Vadoaço. e um domingo de manhã nós estávamos na igreja e o conselho da minha igreja, o meu vice-presidente, que era mais, era um amigo daqueles que você não quer, não pretende ter nunca, aqueles amigos, e convidou um pastor para ir lá e para dar uma palavra para a gente, para o nosso grupo. Norberto Santandré, acho que muita gente que conhece. e o Norberto chegou lá, pregou no sábado à noite, no domingo após a escola ele falou, Camargo, queria falar com vocês, posso falar? Falei, pode. Era o grupo de oração da igreja, mais ou menos 22 pessoas. Grupo que orava todas as manhãs de sete a sete e meia, porque sete e meia o povo ia trabalhar. E aquele grupo estava sendo chamado de fanático, porque ele ia orar todo dia. Então o reverendo Norberto falou, olha, depois nós reunimos numa sala fechada, ele falou, olha, eu estou aqui a pedido do vice-presidente do conselho e eu quero ouvir vocês. Quero ouvir o trabalho que vocês estão fazendo para poder ajudar. Aí um dos nossos presbíteros falou assim, pastor, antes da gente conversar, vamos orar e vamos cantar um cântico? Vamos. Nós fizemos um momento de oração, depois nós começamos a cantar a um doce espírito aqui. Mãozinho, quanto a gente cantava. Nós sentimos, nós estávamos numa sala fechada. Nós sentimos aquele vento gostoso, friozinho, estava calor, aquele barulhozinho gostoso, daquela brisa suave. E o Espírito Santo trabalhou nos corações ali, houve um momento de quebrantamento. Ninguém falou línguas, ninguém começou a gritar, mas todo mundo começou a chorar e pedir perdão. Então, a gente entende, pela palavra de Deus, que quando o Espírito se manifesta, há quebrantamento, a reconhecimento de culpa, de pecado. O nome de Jesus é exaltado e o nosso nome fica abaixo do chão e nós pudemos, então, experimentar ali a presença desse Deus maravilhoso. E quando nós terminamos de orar, o Fernando Norberto falou, não quero ouvir mais nada. Vocês estão certos, continuem. Vocês estão no caminho certo. não quero ouvir mais nada. Então, a manifestação do Espírito aqui já mostrou que Deus está aprovando o trabalho de vocês. Apenas manere um pouquinho mais essa coisa. Hoje, a gente avalia, a gente vê que a gente cometeu muitas coisas que não devia ter feito. A gente saiu fora da medida muitas vezes na ânsia de querer buscar esse avivamento. Deus quer trabalhar em mãos nossa vida nesta noite porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. O monte é o lugar de ter experiência com Deus. Veja a experiência de Isaías, capítulo 2, verso 3, e diz assim, Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós podemos, queridos, fazer da nossa casa, da nossa igreja ou de qualquer lugar onde nós estivermos um monte de oração. Um monte de Deus, um monte de oração. Onde Deus quer ter comunhão conosco, onde Deus quer falar conosco. Veja que o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 6, verso 6, Tu, porém, quando orares, entras no teu quarto e fechada a porta orará teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós oramos, queridos, nós deixamos esse nível e subimos para as regiões celestiais. Veja o que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 3, diz, Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte e benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, quando a gente entra em oração, ele não está mais pisando nesse terreno, está pisando em terrenos celestiais que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidá-los nesta noite para que subamos ao monte da oração onde Deus quer falar conosco. E a terceira e última ordem de Deus a Elias foi esta. Versículos 15 e 16 diz assim, Diz-se o Senhor, vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, ungirás profeta em teu lugar. A terceira ordem foi a ordem para ungir os escolhidos de Deus. Depois de sair do seu refúgio, onde Deus não podia usá-lo, onde ele estava cheio de medo, cheio de covardia, ele sobe para o monte de oração. E naquele momento de comunhão com Deus, momento de enlevo espiritual, então vem a ordem para ele fazer a obra do Senhor. Você vai sair daqui agora e vai fazer a minha obra. Primeiramente, ungir o novo rei da Síria. Depois, o novo rei em Israel. Depois, Eliseu, profeta em seu lugar. Isso significava, queridos, que haveria uma mudança muito grande ali ao seu redor. e nós sabemos que a função do profeta do Senhor era ungir profetas, sacerdotes e reis. E com isso, então, Elias, agora, vai fazer o seu trabalho. E ele já não mais vai estar questionando que ele vai estar mais sozinho. Isso ensina, irmãos, queridos, que Deus os usa para levantar pessoas para fazer a sua obra. Elias falou, não tem ninguém, eu estou sozinho. Deus falou, tem. Você vai ungir, ungir, ungir. Tem pessoas para fazer a obra. Não é você não estar sozinho. Por quê? As mudanças acontecem através de nós. Por isso, não podemos cruzar os braços e ficar parados esperando. A ordem de Deus é urgente. Precisamos agir urgentemente. Por quê? Deus quer contagiar outras vidas através da nossa vida. Deus quer nos usar para contagiar outras vidas. Fiquei muito feliz. Voltei, patinho, depois de muitos anos. Eu estava andando na rua um dia e alguém falou, professor, professor, como é que vai? Eu parei para olhar o mandato. Tinha sido minha aluna na faculdade de filosofia. E ela falou, agora sou crente, professor. Eu falei, ô glória, aleluia. Você sai de qual igreja? Ela falou, na Batista Renovato. Não tem problema. É crente. Ela falou, o senhor não sabe, mas eu me converti com as devocionais que o senhor fazia antes da nossa aula de filosofia. Eu me apresentei como pastor. Eu falei, todas as aulas, nós vamos ler um texto bíblico que eu vou orar para vocês antes de começar a aula. Eu li um texto, falava um pouquinho e depois orava com eles. Ela falou, eu me converti através daquelas devocionais. A professora não sabe, mas a classe comentava que a sua aula era uma das melhores porque a gente tinha paz dentro da sala de aula. Os outros professores parece que não dava paz para a gente, agora a sua presença trazia paz para a gente. Então, o senhor quer nos usar para influenciar a vida das pessoas. Onde nós estivemos, o senhor quer nos usar para contagiar a vida das pessoas. Veja o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não entendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, quanto também era vos ensinou. Abençoe as pessoas, amado irmão, amado irmão, seja uma benção na vida das pessoas. Deus te escolheu para você ser um canal de bênçãos na vida das pessoas. Animar e levantar outras pessoas. Talvez você conheça alguém que está desanimado. Talvez você conheça alguém que está dentro de um refúgio. Deus está dizendo para você, vai lá e unja aquela pessoa. Ou seja, vai lá e seja um instrumento nas minhas mãos para abençoar aquela pessoa. Eu concluo com o verso 18. Diz assim, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, Elias não estava sozinho. Como você e eu também não estamos sozinhos. Por que que Elias correu para dentro daquele refúgio e se escondeu? Porque ele achava que estava sozinho. O senhor foi lá e o buscou. Diz, o que você está fazendo aí, Elias? Aí não é teu lugar. aí Deus mostra para ele, você não está sozinho. Você tem sete mil pessoas que são crentes como você. Que estão junto com você para fazer a obra. E por mais, queridos, que nós vivamos hoje em um mundo corrompido, o senhor Jesus disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mesmo assim, mesmo num contexto desse que nós vivemos, nós precisamos crer. O apóstolo Paulo diz assim, assim também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Existe, queridos, por aí, muitas pessoas, muitos eleitos. Preciso ser achados e despertados por você e por mim. E se nós ficarmos no refúgio, escondidos, nós não vamos fazer a obra do senhor. Mas se nós sairmos do refúgio e subirmos ao monte do senhor, nós vamos ouvir a voz suave e mansa do senhor. e vamos ouvir a ordem dele para ir ao meio das pessoas para ser bênçãos. O senhor Jesus disse assim, eis que estou convosco, não ouve, eis que estou convosco todos os dias até consumação do século. Você não está sozinho. Não faça como Elias. e o senhor levantará outras pessoas também. Veja o que ele mesmo diz, e todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu concluo então recordando que o desafio é para que nós saímos do nosso refúgio, da alma, o refúgio psicológico. É um desafio. Sai. Porque do jeito que você está, Deus está dizendo que não pode te usar. E assim que você sair, põe-se sobre o monte. Ou seja, vida de oração e comunhão com Deus. E na vida de oração e comunhão, Deus vai falar com você e vai dizer, agora você vai para ser uma benção para abençoar as pessoas. Tenho sido um servo ou uma serva obediente às ordens do Senhor? Ou tenho me escondido no refúgio sem coragem, sem disposição, muitas vezes provocando até uma depressão na minha vida? sai do teu refúgio da alma que o Senhor quer te usar. Vamos orar? Se você quer orar comigo, não sei como está o seu coração, como está a sua vida, só o Espírito sabe porque ele já sondou cada coração. Você está enfrentando algo semelhante ao de Elias, tem se escondido e quer dizer, Senhor, eu estou aqui agora, eu quero sair do meu refúgio, quero subir para o monte do Senhor e de lá quero ser enviado para abençoar a vida das pessoas. Quer orar por você e com você nesta hora. Coloque-se em pé no lugar onde você está se você quer abrir o seu coração para o Senhor, para ele operar na sua vida nesse momento, se a palavra de Deus falou ao seu coração, coloque-se em pé no seu lugar onde está, os outros, por favor, permanecer em oração, é o momento de batalha espiritual, é o momento em que o Senhor chama, mas o inimigo fala, para que você vai fazer isso? Não faça isso, não. Esse é o momento, é o momento de batalha espiritual. Vamos orar. Pai querido,